Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim compartilhar com vocês essa linda orquídea, a Epidendro. Gente, as flores muito bonitinhas, muito delicadas. Olha, tá aqui provisoriamente no meu coqueirinho, fazendo companhia aí as Oncidions. Gente, olha que linda essa chocolate. Olha, gente. Linda demais. E meu esposo, né, ele colocou, eu acho que aqui dá pra ver, ó. Tem um ferrinho aqui e outro ferrinho aqui pra poder fixar, né, pra poder segurar essa placa onde tá a orquídea e o vento não ficar balançando ela. Mas eu vou tirar aqui pra poder mostrar pra vocês melhor. O sol já tá começando a bater aqui nela. Tá vendo? Olha, eu seguro aqui e levanto. Aí tem um encaixezinho aqui, mas é provisoriamente, né, até a gente ver o que vai... Porque eu gosto muito de colocar a planta direto, tá vendo? Direto no coqueirinho ou na laranjeira. Veja só como essa orquídea da Oncidio tá linda. Tá vendo? Olha. Elas gostam bastante desse tipo de cultivo e o melhor de tudo, né, gente, que aqui eu não adubo. Eu não faço nenhum tipo de adubação, tá? Olha. Olha essas raízes aqui, gente. Que coisa mais linda. Mas essa aqui é a Oncidio. Agora eu vou pra Epidendro. Essa Epidendro aqui, pra quem não assistiu o vídeo, tá? Eu vou colocar aqui na descrição. Foi do orto, gente, que eu recebi, né? Eu ganhei num sorteio. Ainda tô sem acreditar, porque eu não tenho muita sorte com essas coisas não, né? Bem, não tinha, mas até que eu ganhei. Então eu fui retirar, né, a minha orquídea. Aproveitei, fiz um vídeo lá pra mostrar pra vocês o orto. E tinha essa Epidendro. Na verdade, eu nem conhecia. Amigos, né? Minhas amigas lá do grupo do WhatsApp me ajudaram com o nome. Porque lá no orto não tinha nenhuma identificação da planta. E a dona também, ela não sabia. Mas aí é uma Epidendro. Tem, gente. Aí eu comecei a pesquisar. Nossa Senhora, tem muitas cores. Tem na cor laranja. Tem na cor branca. Olha, tem esse tom. Tá vendo? Que é o rosinha. Tem também no tom de vermelho. Tem vários tons da Epidendro. E é uma planta muito fácil de você cultivar. Ela tolera sol. Ela tolera sombra. Lembrando, quanto mais sol ela pegar, mais flores ela vai te dar. Tá? Essa aqui, gente. Olha só essa tonalidade. Essa rosinha mais clarinho. Deixa eu tentar focar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, esse tonzinho mais clarinho. Já tá bem... Faz um tempinho já abertinha. E esse tom, olha, mais rosa pink, né? Tá vendo? É um rosa com um lilázinho. Começou a abrir agora. Aqui na pontinha, olha, tem alguns botõezinhos abrindo. Tá vendo aí essa daqui? Já tá finalizando. Ó, essa daqui tá abrindo ainda. Olha que linda. Eu achei muito lindo. E o melhor de tudo, gente... Em uma haste. Tá vendo? Essa hastezinha aqui, olha. Ela soltou, né, essa florzinha. Esse buquezinho de flor. É delicado, gente, mas é lindo. Eu não conhecia. E fiquei apaixonada. Aqui, eu vou mostrar... Vou dar um exemplo a vocês de uma haste antiga. Tá vendo? Aqui é uma haste antiga. Nessa pontinha, ela deu flores. Tá vendo? Olha. Deu flores. Porém, as flores secaram. Aí, ela veio, ó. Secou. Aqui, ela deu uma outra haste de flores. Olha. Essa haste secou também, né? Finalizou a floração. E ela veio com uma outra hastezinha. E tá cheio de botõezinhos, gente. Olha que coisa linda. Muitos botõezinhos pra abrir. Então, em uma haste, né? De uma haste, você pode ter aí... Aqui, eu tive a experiência, né? De três hastes florais. Olha que linda. De uma haste, você curte aí três florações. Enquanto tá terminando uma, né? Vai começando a outra. E o melhor de tudo também, que eu achei muito legal, é que ela solta cake, gente. Olha. É uma planta que solta muitos cakes, tá? Da haste floral. Tem haste que solta aí quatro queiquezinhos. Gente, achei lindo. Diferente. Eu, sinceramente, eu não conhecia essa... Essa orquídea epidendro. E quanto mais você coloca ela no sol, ela vai te dando um haste floral, tá? As folhas, elas vão ficando mais um tom amarelado, mas ela te dá muitas flores. Se você colocar em sombra, em canteiro, ela te dá flor também, porém é bem mais difícil. E a planta, ela fica muito... As folhas ficam muito verdes e grandes, tá? E essa é uma planta que você pode ter tanto em... Ela é tanto epífita, né? Você pode tanto colocá-la na árvore, como você pode plantar também em terra. Então, é uma planta pra quem tá aí nesse ano, né? Porque ela reproduz muito. É uma planta de fácil cultivo, né? E é uma planta que... Se você tá no... Você não tem perigo de errar. Se bate muito sol, se não bate muito sol. Então, é uma planta ótima. Eu amei, gente. Amei mesmo. Esse aqui foi um presente que meu filho me deu. Né? Olha que linda. E eu tô curtindo aqui a floração. Ainda tem, olha... Mais florações a caminho. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu tentar focar aí. E finalizando aqui, né? Eu acho que quando começar a secar, deve vir aí novas hastes nessa partezinha aqui. Ela é muito... Eu achei muito parecida com a Orquídea Falainopsis. A aparência parece muito com uma Denfall, né? Mas ela é parecida a haste floral com a Falainopsis, que aqui em casa eu não corto. Então, sempre de uma haste vem novas flores. Aqui, por enquanto, as minhas Falainopsis nunca me deram cakes. Né? E olha só, gente. Ela tá nessa placa aqui. Tá vendo? Eu não sei se é de coco ou se é de chachinho. Eu acho que é de coco. E... As raízes estão muito bonitas. Olha que lindas. Eu reguei agora. Olha essa daqui, gente. Que coisa linda. Então, eu vim compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau. Tchau.